Olá, muito boa noite. Este é o programa A Chave do Negócio. Eu sou o Reinaldo Gomes e você nos assiste aqui pela TV Destaque, canal 15 da NET. Também pelas redes sociais eu vou falar o Facebook, facebook.com.br tv.destaque E também no site da emissora, é tvdestaque15.com.br Eu quero convidar você, telespectador, acompanhado, que vai ser notícia no programa de hoje aqui no A Chave do Negócio. Ao fundo você vê aqui os meus convidados, mas já já eu falo sobre eles. O lúdico e o real. Música e teatro são instrumentos de prevenção às drogas e à violência. A estratégia é de uma ONG que se vale das artes para tratar de assuntos polêmicos. Efeito bullying. Quem é vítima passa por um enorme tormento. Saiba o que acontece na mente das pessoas que sofreram ou ainda sofrem bullying e como isso afeta o seu desenvolvimento. De quem é a responsabilidade? Saiba quais são as deficiências quando se trata de políticas públicas para coibir e agir contra drogas e outros tipos de violência, sejam em escolas ou comunidades. Música e os meus convidados hoje aqui no programa A Chave do Negócio são o empresário Eduardo Lopes, da Metalúrgica Inox Park, e o músico e ator Guido Nascimento Júnior, que compõe a ONG Sustentabilidade Humana, a SH11. Eu vou chamar um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco. Música e 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 a gente volta daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta e eu quero apresentar a vocês, para você que ligou a TV agora aqui no canal 15, TV Destaque, os meus convidados são o Edu Inox e Guido Júnior. Mas Reinaldo, não foi isso que você apresentou aquela hora quando você falou na chamada. Edu Inox, seja muito bem-vindo aqui ao programa A Chave do Negócio. Eu que te agradeço pelo convite, Reinaldo, aos amigos que assistem Chaves do Negócio, né? E estamos à disposição. A denominação é importante falar isso, porque as pessoas me conhecem como Edu da Inox, né? E por conta de um homônimo que eu tive na história, acabamos utilizando aí o Edu Inox nesse trabalho artístico, lúdico aí, de prevenção que a ONG realiza. Muito bem, e Guido seja também, Guido Júnior, seja muito bem-vindo ao programa A Chave do Negócio. Hoje, com um desenho de estúdio, um formato diferente, né? A gente quebrou o protocolo do programa A Chave do Negócio, trazendo um teclado enorme que você, daqui a pouco, vai dedilhar para a gente. Exato, é uma honra estar aqui, né? E estar com vocês aí de casa também, quebrando o protocolo. Vocês que estão acostumados ao formato, né? E hoje tem um teclado aqui, deve estar se perguntando, o que vai acontecer, né? Bom, estou em suas mãos. Eu agradeço a vocês pela presença dos dois aqui. E eu queria começar com vocês falando sobre música e teatro. Vocês têm, vocês compõem uma ONG chamada SH11, né? Que é a Sustentabilidade Humana. E eu fui fazer uma lição de casa, entrei lá no Facebook da ONG. E aí eu vi, né? Criado por Eduardo Lopes, o Edu Inox e o Guido Júnior, o projeto Violência é uma Droga, né? Dirigido pela ONG de vocês, Sustentabilidade Humana, que tem como principal objetivo trabalhar o engrandecimento do ser humano por meio da educação, da cultura, do autoconhecimento, né? Da saúde e do fortalecimento da família. E vocês trabalham de uma forma lúdica todos esses temas que a gente acabou falando aqui, que eu busquei essas informações no Facebook de vocês, por meio do teatro e por meio da música. Edu, o que que fez você a iniciar esse projeto da ONG? Bom, primeiro, as artes, eu considero as artes, são meios divinos que são concedidos a todos. E a gente tem que saber utilizá-los para que tudo isso realmente possa ser aproveitado no sentido do engrandecimento do ser humano. O que me veio, eu sempre tive ações sociais, desde a minha infância, que a minha mãe, que ia na igreja, ou ia no asilo, que a gente ajudava. Eu sempre estava envolvido de alguma maneira. Mas eu ia também desligado, nem sabia direito o que estava fazendo. Mas com o passar do tempo, o amadurecimento, eu percebi que eu poderia fazer muito mais se eu me organizasse. De que forma? Focando, elegendo alguma deficiência que as pessoas têm e que você poderia estar colaborando para o engrandecimento e a melhoria de estrutura. Então, nas pilastras que eu entendo que são as principais que sustentam uma sociedade, que é a educação, a saúde e a segurança de uma maneira geral, eu percebi que a deficiência estava muito em cima da violência que chega até nós, que inibe aquele que poderia estar na escola, que inibe também a condição de você poder acessar e ter melhores condições na sua saúde. Então, eu falei, poxa vida, para socorrer eu não tenho estrutura. Mas para trabalhar na prevenção, nós podemos fazer alguma coisa. Estudando e percebendo tudo isso, eu vi que é um número muito grande que envolve tudo isso, em termos de aportar para se fazer, para construir. Por quê? Você fala no investimento. É, tudo que você faz hoje, tudo que você faz tem custo. E a ONG foi uma solução? Eu percebi que eu poderia me organizar e focar para trabalhar nessa prevenção, que custa sete vezes menos o socorro. O socorro eu não tenho como socorrer. Mas você tem como pôr a mão na massa para fazer. Você tem como fazer o trabalho de informação e, consequentemente, prevenir, evitando. Tem um buraco ali na frente. Eu vou explicar para esta ou aquela pessoa que ele tem um buraco. Ele vai desviar, ele vai criar... Não vai cair. Então, o trabalho lúdico é em cima disso. Então, nós pegamos a música, porque a música não tem fronteira. A música tem uma magia fantástica, né? Um dia, o coreano inventou um hit e atravessou o planeta e inflamou o planeta Terra. Eu nem sei direito o que diz aquela música do Gandenstar, né, Guido? O Gandenstar. Então, eu falei, poxa vida, se nós pegássemos essa receita... E por falar em música, o Guido está aqui dedilhando. Está dedilhando. Eu queria saber... Daqui a pouco está todo mundo dormindo. Eu queria saber como é que você entrou nessa junto com o Edu. Olha, nossa história começa... Um momento muito gostoso. Eu tinha acabado de sair da Varig. Trabalhei na Varig por cinco anos. Isso, meados de 96, 97. Encontrei o Edu, que tinha uma banda cover dos Mamonas Assassinas. E, na época, o baterista e o tecladista saíram. Eu estava precisando de um baterista e um tecladista. E eu me ofereci como tecladista, né? E deu certo. E hoje, os resultados que vocês encaram diante de vocês, o trabalho bem feito que vocês fazem usando o teatro, o lúdico, a música, para poder melhorar as situações, né? De pessoas com deficiência de cultura, deficiência de educação. Eu levei por onde eu transito. Eu comecei por onde eu transito. Que são nas empresas, nas indústrias, né? Inclusive, aqui eu gostaria de destacar que a gente colabora na pasta social e cultural da ASEC, né? Da Associação dos Empresários de Cumbica e da AFEAL. A FEAL é a Associação dos Fabricantes de Quadrilha de Ilumínio, que a gente colabora com essa pasta social e cultural. Então, eu comecei a levar por onde eu transito. Nas empresas. É, no mundo empresarial, corporativo. Nas escolas. E aí vieram convites por conta da apresentação, porque nós levamos a palestra show. E conforme a situação, ela é mais show do que palestra. Então, tem festas de cidades que a gente colaborou também, estivemos em algumas cidades. E deu certo. E que eu soube que os resultados foram muito positivos. Não, foram ótimos, porque eu não meço esforços para construir e fazer. A banda que nos acompanha, e vai aqui também um abraço para o Carlinhos Borba Gato, que é o nosso diretor artístico. Uma pessoa de uma larga experiência, de um talento incrível, que faz com que tudo isso brilhe mais ainda quando você exibe as mensagens usando as músicas com uma banda profissional, com músicos profissionais. E eu só aprendi, na verdade, nessa parte musical. Eu, na verdade, colaboro com a música, porque eu levo a minha colaboração maior na palestra, que é onde eu me preparo, que é o meu convívio. É o que eu quero falar um pouco mais sobre isso. E eu quero falar também sobre o tema que vocês usam nessas apresentações. Vamos falar sobre bullying no próximo bloco. Eu tenho que chamar um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. A gente vai falar sobre como eles trabalham essas questões sociais, principalmente em cima de um tema chamado bullying. Eu volto já já. Autoescola Gopouva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o grupo de autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente informação e equipamentos de última geração, fazendo da autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a autoescola Gopouva, num dos nove endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. A autoescola Gopouva, mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. Há atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados. O cuidado no preparo de cada item a ser servido, garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche. A finalização de cada hambúrguer com a dedicação de uma equipe especializada. Tudo isso pensado e dedicado a um público consumidor exigente e de bom gosto. fazem da Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal a melhor opção em lanches e uma experiência gastronômica sem igual. Com uma decoração inspirada na Idade Média e figuras míticas, a casa oferece momentos marcados por uma viagem no tempo, num ambiente acolhedor e aconchegante. Seja no almoço, no jantar ou nas horas em que a vontade de um hambúrguer delicioso chegar até você, Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, sem dúvida alguma, é a melhor casa da região. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, Rua Felizarda Firmino de Andrade, 68 Guarulhos, com amplo estacionamento e espaço kids. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica. Muito bem, estamos de volta. E para você que ligou a TV agora, os meus convidados hoje aqui no programa A Chave do Negócio é o Edu Inox e o Guido Júnior. Eles compõem a ONG SH11, Sustentabilidade Humana. Edu, no bloco anterior nós falávamos sobre uma questão que inclusive deu início à formação de vocês, à formação da dupla para falar sobre isso. E agora nesse bloco a gente vai falar sobre bullying. Mas você, eu acabei interrompendo você para falar sobre a música e a participação do Guido na composição com você, que era exatamente o que deu início. O bullying é um desses temas que deu início. A criação dessa ONG, a criação dessa parceria de vocês dois. Você pode ir? Sim, lógico. Primeiro a gente usa a denominação violência é uma droga, que ela tem esse duplo sentido, até porque toda a violência que a gente percebe hoje, mais de 60%, direto ou indiretamente, é proveniente das substâncias proibidas. Por isso que iniciou-se com esta ferramenta. A gente classifica como ferramenta, que são as cartilhas e as músicas. Depois veio o bullying. E o bullying teve uma peculiaridade, porque eu acabei sentindo na pele. Quando eu percebi isso, eu senti a necessidade de se fazer alguma coisa rapidamente e comecei a perceber... Você disse, você sentiu na pele, por quê? Você sofreu bullying... Sim. O que aconteceu? Eu fui casado durante um período e depois do meu divórcio, eu fui fazer coisas que eu não tinha feito na adolescência, foi tudo muito rápido na minha vida. Eu tinha muita vontade de surfar e fazer alguns esportes. E eu fui fazer. Que é ótimo. Que é ótimo, né? Graças a Deus, uma coisa benéfica. O esporte é sempre bom, né? E aí eu deixei o cabelo crescer. E o cabelo grande, longo, usei o tiara pra segurar o cabelo. Eu me lembro de você com o tiara. Então. E aí eu percebi que... Por onde eu transito, né? No meio corporativo, o pessoal não está muito acostumado. Eles não estão acostumados com isso, né? Com aquele visual e tal. E as pessoas que não me conhecem, mas quem que é esse cara e tal? Aí, quando as pessoas têm a oportunidade de conhecer, vai ter um papo, muito bem. Mas muitos, depois que eu tive a oportunidade de conversar... Olha um preconceito. É, fala, pô, achei que você... O velho e tal preconceito que a gente está acostumado, né? Exatamente. Que é o que a gente está vivendo. E hoje é a pauta do dia, né? A discriminação. Se a pessoa é discriminada, né? Antes de ouvi-la. E, mas, pô, por que? Se eu tenho um jeito, uma forma de me vestir, de me expressar, eu tenho que respeitar? Respeitar a diferença, né? É uma das sementes do bem que nós trazemos numa das ferramentas, que é o respeito. Eu tenho que te respeitar. E você, a mim. E vocês que nos assistem, um respeitando o outro. A coisa foi melhor. Então, eu percebi, e nós estamos compondo essa ferramenta, que é essa cartilha berbada da informação, o guia preventivo anti-bullying. E no meio da nossa empresa, eu comecei também a perceber aquelas brincadeiras de mau gosto e de forma exagerada, que às vezes não acrescenta nada. Então, você que às vezes brinca com o colega, ou faz, insiste, né? Essa cartilha aqui, né? Vitor, você está pegando aí? Uma das características do bullying é a repetição, né? Se você insiste e repete, você está praticando o bullying, né? E é importante falar que nós temos o bullying físico, verbal, moral ou psicológico, e o sexual. E o mais terrível que eu classifico nos dias de hoje, que é o cyberbullying, que é o meio da rede, que às vezes eu posso fazer uma menção à sua pessoa, pensei num comentário, uma inverdade, até você provar que aquilo não é verdade, eu já provoquei consequências na sua vida, né? E de forma, às vezes, irreparável. Então, o bullying é uma coisa muito séria. E hoje, graças a Deus, nós temos leis que coíbe, e que exige também das instituições de ensino a colocar em prática trabalhos preventivos. E dentro da companhia, da empresa, que é importante isso. Observe, porque se você tem um ambiente equilibrado e saudável, esse ambiente é mais produtivo. O oposto disso, não. Se você quiser continuar dedilhando, você dá mais vida para o programa também, você fica à vontade. O Edu falou sobre a história dele, gente, mas ele não contou que essa história virou uma música nossa. Nós levamos para dentro das escolas... Como é que é o nome da música? Rock Bullying do Cabelo. Rock Bullying do Cabelo. A gente tem o vídeo, a gente vai exibir esse vídeo. Exatamente. A gente exibe alguns preços desse vídeo aí. E isso daí foi a história... Você sofreu bullying? Todo mundo sofreu bullying. Não, ele sofre todo dia. Eu faço bullying com ele. Você faz isso. Eu ponho bullying em prática com o medo. Ele exercita comigo diariamente, não dá para esquecer. Essa palavra bullying é uma palavra do inglês, ela vem do inglês, mas há muito tempo essa palavra já foi usada no Nordeste, no português. Lá o pessoal brinca e fala assim, Ah, ele está bulinando comigo, está bulinando com ele. É o bullying. É o bullying do inglês, o nordestino é o bullying. O bullying, na verdade, vem do inglês. Vem da palavra bully, que significa valentão. Ou seja, caso aqui não sabia o que era abuso, significa o valentão, praticando o ato de valentia em cima dos menores, daqueles que têm algum defeito. Mas o importante, eu acho que é legal destacar aqui, a atenção que nós estamos tendo hoje para essas situações que estão muito presentes e vivas. Você tem que saber o limite das coisas. O teu direito acaba quando começa o do outro. Então, nós temos que entender isto e está em todo lugar. Vocês visitam entidades para fazer o trabalho de vocês? Sim. Como é que funciona? Hoje, os convites... Vocês acham essas entidades ou elas procuram vocês? Então, por conta das duas associações, da Afeal e da Azec, né? E tem mais três que a gente colabora também, né? O convite vem automaticamente, porque as pessoas querem que você leve isso, às vezes, para dentro da estrutura, do efetivo dela dentro da empresa. E hoje, muito mais nas escolas, né? Nós temos agora... Escolas públicas. Sim. Nós temos já uma agenda aí com a cidade de Arujá e a cidade aqui de Guarulhos, né? E as particulares, estamos totalmente abertos. Nós já fizemos, acho que, algumas escolas na região da Penha, Tatuapé. Aqui em Guarulhos, fizemos alguma coisa no lar da Irmã Celeste, também, com as crianças, né? Trabalhos preventivos, né? Sempre ludicamente, com muita música, com muita arte, para a fixação acontecer. E isso ocorre e fixa mesmo. O lúdico tem essa vantagem, né? E com alegria. Às vezes, são temas pesados que você trata de uma outra maneira. E ele acaba sendo absorvido de uma forma construtiva, positiva. E a função que nós queremos ter acaba ocorrendo, que é deixar aquela semente na pessoa, na consciência da pessoa, e falar, opa, aqui eu não posso ir. Isso não está certo, isso não é legal. E é por aí que a gente tem que fazer, né? E eu observo que dentro da minha empresa, da Inoxpar, a gente distribuiu essas ferramentas e você sente a diferença nas pessoas, né? Eu tenho um caso lá dentro que é muito importante destacar, né? Essa pessoa nem está mais com a gente hoje, infelizmente, partiu para uma outra, né? Partiu e morreu faz um mês, mais ou menos, o Sr. Gilberto, dos nossos sentimentos, é um colaborador exemplar. E teve um período, uns anos atrás, que ele tinha dificuldade de desenvolver a performance que ele desenvolvia dentro da companhia. Por conta de um filho que estava realmente no caminho errado, com problemas. Aí nós socorremos, ajudamos e revertemos. Mas a empresa sentiu. O que eu quero dizer, você que tem uma empresa que está à frente, que é dirigente, empregador, você tem problema às vezes ali, e que a conexão da responsabilidade está ligada a todos nós. E vocês também dão apoio para isso? Sim, dentro da medida. Eu quero falar também sobre responsabilidades, responsabilidades do que acontece nas nossas formações. Eu vou precisar chamar um rápido intervalo. Eu volto daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre as responsabilidades do poder público, sobre essas questões de violência, bullying, entre outras coisas. A gente volta já já. Pagar ar com preço de água nunca mais. Chegou o AirBlock, um aparelho desenvolvido com uma tecnologia que é capaz de reter o ar que passa na tubulação e que o hidrômetro reconhece como se fosse água. Pague apenas pela água que você utilizar. Se você é um dos muitos consumidores que está cansado de pagar ar com preço de água, instale agora na sua casa, comércio, condomínio o AirBlock. É rápido, fácil, legal. Um dos principais fatores que contribuem para o aumento do consumo de água é exatamente esse ar, que passa na tubulação e que o hidrômetro reconhece como se fosse água. E o AirBlock chegou para resolver todos esses problemas. Sabe por quê? O AirBlock tem uma tecnologia que é capaz de reter e separar esse ar que passa pelos canos. Assim, você paga apenas a água que você utilizar, diminui as suas contas e o mais legal. Para instalar o AirBlock, você vai precisar de apenas 5 minutos. Pagar por ar com preço de água nunca mais. O AirBlock tem 5 anos de garantia, além de diminuir em até 30% o consumo de água mensal. Ele é legalizado e patenteado pelo Inmetro, além de ele ser feito com metal nobre, o que não vai prejudicar a qualidade da sua água. Está esperando o que para economizar? Ligue agora para 3042-6078 ou 3034-6467. AirBlock, ar com preço de água nunca mais. Muito bem, estamos de volta. Hoje os meus convidados aqui no programa A Chave do Negócio é o Edu Inox e o Guido Júnior. Guido, eu quero começar com você este bloco, falar sobre a música. Quem compõe as músicas que vocês apresentam nos shows de vocês? Nas apresentações? São palestras show, palestras show. Eu falo assim que é um triângulo, né? Eu, Edu e Deus. Então sempre usando esse triângulo, porque tudo que nós fizemos desde o começo é um projeto de Deus. É um projeto do bem e que visa o bem a todo momento. Então acontece tudo muito natural. A ponto de, nos momentos que nós temos lá de ensaio no estúdio, na ONG, na sede da ONG, por vezes nós paramos o ensaio para comprar uma música no começo. Você lembra, Edu, aquela composição que nasceu espontaneamente? Ah, isso é um trabalho lindo. Foi fantástico. Eu estou falando assim, gente, que é uma coisa fantástica que ocorre aqui nesse trabalho. Eu estava ensaiando e falei, Guido, para um pouco. Eu estou com um pensamento aqui, mais ou menos isso. Ele falou, poxa, espera aí. Existe já uma música que dá para a gente enquadrar isso. E é um trabalho que socorre aos idosos, aos animais e às crianças desamparadas. Trabalho esse que Francisco de Assis fez quando a sua estada aqui, nesse plano. Então, aí ficou assim, essa visão. É, a gente fala que é um sonho de Deus para a humanidade, mas um pedacinho para você. Um dia eu tive uma visão Que todos se davam as mãos E a paz tão almejada acontecia A guerra não existia mais E o mundo, então, respirava a paz E todos cantavam glórias E aleluia 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 E aí vai, né? Mas essa música foi maravilhosa. Paramos, compomos. E dá um arrepio, né? É, gostoso. Lógico que é uma versão, né? Tem várias versões, mas essa é a versão da SH11 para vocês. E aí vocês vão ouvir ela inteira, tá? Muito bonito, muito bonito. Eu encerrei o último bloco, a gente falando sobre responsabilidades, né? De quem são essas responsabilidades? Políticas públicas. Como é que você, Edu, como é que você, como empresário, né? E aí um dos fundadores da ONG, como é que você vê as políticas públicas em relação aos assuntos que a gente tem discutido aqui? O bullying, violência, drogas. Esses temas sempre são explorados na época de campanha. Eu observo, eles falam muito e tal, mas pouco se faz. Nós chegamos num ponto... A ONG tem espaço dentro do governo para fazer isso? Vocês falaram que vocês atuam também nas escolas públicas e escolas particulares. Mas vocês vão procurar ou existe algum tipo de política que venha até vocês? É, até hoje eu que procurei. Sim. Mas eu observo que eles falam muito, volto a dizer. Mas será que isso não é um pouco de falta de conhecimento em relação a vocês? Também, também, também um pouco, né? Mas eu atribuo que nós estamos num momento especial, né? É como nós estivéssemos nesse estúdio aqui com uma luz só. Que eu observo que aqui tem várias luzes, né? Pelo menos umas oito ou dez aqui. Imagine uma lâmpada só. E está meio turvo e escuro. Agora com a luz, nós estamos enxergando. Chegou o momento, nós acendemos a luz. Nós estamos enxergando que tem muita coisa a ser limpa. Tem muita coisa suja. Tem muita coisa errada. Então, nós estamos num novo tempo. Esse novo tempo está trazendo muita transformação boa. Agora, vai ter que ser sacrificado aquela sujeira que não tem recuperação? Vai. Nós estamos vendo isso. Então, eu atribuo que a responsabilidade começa com a gente. Não adianta a gente falar em boas ações, em transformações. Se eu paro o carro na vaga do deficiente, no lugar do idoso, enfim, tem um comportamento adverso. Então, está desde as menores coisas, as maiores. A gente tem que mudar a cultura, né? Na verdade, isso é um problema cultural. Enquanto a gente não mudar a nossa cultura, não adianta você dar bolsa à família. Você tem que ensinar a pescar. Não adianta fazer uma série de outras coisas que o brasileiro ainda não entende. Mas olha, isso aqui que está acontecendo... Já é um primeiro passo. É, nós estamos aqui falando disso. Eu estou aqui, poderia estar lá no meu negócio, não estou aqui. Então, a preocupação está ocorrendo. E o legal, é importante até para que o empregador perceba isso. Isso reverte para você. Muita coisa que acontece dentro da Inox Par, da nossa empresa, às vezes são provenientes de ações sustentáveis, sociais, de responsabilidade. Porque elas voltam para você. É aquele efeito que é conhecido e que às vezes você esquece. Você emana o certo e o bom, ele retorta para você. Isso é uma forma de empreendedorismo social, né? Empreendedorismo social, essa é a palavra. Eu acabei praticando ele sem perceber, eu confesso. Mas hoje eu estou bastante consciente e a cada dia aprendendo mais. Estudando e buscando aqueles que sabem fazer para somar forças. E as coisas naturalmente voltam, né? Como é que a ONG sobrevive? Pela Inox Par. Na minha pessoa, né? Nós estamos em quatro sócios lá. Não tem nenhuma fonte de patrocínio, não tem outras. Hoje ainda não. Hoje ainda não. Vai o convite. Vocês caminham para isso? Caminho, é. Estou buscando. Pode fazer um convite que a gente tem um minuto para encerrar. E o Guido vai encerrar o programa conosco. Então tá. Faça o convite. O convite para vocês conhecerem os nossos trabalhos, né? As nossas ferramentas. Se quiserem participar de alguma maneira e conhecer, nos convide. Nós vamos até vocês. E se quiserem interagir e participar, nós estamos abertos, né? É o sh11.com.br, né Guido? É o nosso endereço. Nós temos a sede lá no Tatuapé, na Rua Cantagalo, aqui em São Paulo. Mas isso eu estendo para o Brasil inteiro, tá? Nós gravamos, são quase 50 músicas que nós construímos ao longo desses 20 anos. E essas músicas foram gravadas em quatro idiomas. Nós até em chinês nós gravamos. Então, preocupado com o ser humano, seja onde ele estiver, nós vamos estender o braço e chegar até ele. E você que está nos assistindo, pode estender o braço. Faça alguma coisa. O pouco que você fizer representa muito para uma vida, né? Você pode salvar uma vida. E o momento é esse. Nós estamos em um novo tempo. E o novo tempo contempla o certo e o bem. E eles vão imperar. Muito bem. Eu quero agradecer a presença de vocês dois aqui no programa Chave do Negócio. A gente precisava ter uma hora para a gente conversar muito mais sobre assuntos. Que eu separei uma pauta aqui, mas a gente não conseguiu. 30% dos assuntos que eu separei aqui. Agradeço mesmo a presença de vocês. Eu queria que o Guido encerrasse conosco o nosso programa aqui, tocando uma música que você acha que tem de tocar para nós aqui, para os nossos telespectadores. Rock Bullying, né? Nada mais justo do que tocar o Rock Bullying do cabelo, ou não? O Rock Bullying eles vão tocar. Eu acho que... É que ninguém aguenta mais a violência, né? Enquanto vocês discutem o que vocês vão tocar, eu quero agradecer ao nosso telespectador que ficou conosco até agora. Você vai encerrar o programa Chave do Negócio, ouvindo aí uma música do SH11. Grande abraço. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Ninguém aguenta mais. A violência no mundo inteiro. Paz e bênção. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Falta de amor, egoísmo, terrorismo. Ninguém aguenta mais. Eu quero ver o mundo novo, onde só reina a paz. Pessoas livres da opressão, sem preconceitos, sabendo o que faz. Eu quero ver o mundo inteiro, compartilhando amor. Hashtag diga não a violência, seja onde for.